Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal, hoje dia 9 do 8, sexta-feira. Vamos lá então. EWZ sobe aí na semana gigante, 7.36, dá aula para o resto do mundo. Falha de fundo no semanal, baita movimento, sai engolfando as últimas três semanas de queda. Movimento bem, bem forte. Está testando média de 7,220, é normal se parar por aqui, na verdade é até saudável, que aí o mercado dá uma corrigida, busca comprador para tentar o rompimento da LTB. SP500 foi lá bater o alvo de 200%, voltou bonito e vai deixando um PC de compra para essa próxima semana. O DXY foi buscar o alvo no fundo anterior, para cima resistência de 103,229. tem que romper para um dos lados, né? Esse triângulo segue rompido, para baixo mira média de 200 e o fundo lá de 100,33. Petróleo na semana também cumpriu o objetivo, foi buscar a LTA desse semanal, né? Que vem desde 2021, reagiu, para cima agora vencer as médias para poder mirar lá na LTB. O ouro sobe 0,16, para cima mira o topo anterior ali na região do 2,480. E ali é o ponto decisivo, né? Que é o ponto a ser vencido para poder confirmar pivô de alta. E para baixo tem que perder as médias. A prata segue com pivô de baixa, mirando 26,13. Minério de ferro segue naquele PC de compra do diário e no semanal mirando 97,05. Europa fechou em alta. Bitcoin caiu 1,80 agora. Na semana temos uma falha de fundo, né? Novamente uma falha de fundo. Para cima mira nas retrações e topo anterior. E Ethereum caiu 3,70, veio buscar esse topo lá de 2023, esse fundo lá de janeiro 24 e deu uma baita de uma reação, né? Deixou um forte movimento. Mas está confirmando pivô de baixa? Sim. Se fechar dessa forma no semanal, teremos sim uma confirmação de pivô de baixa lá no diário, já confirmou, né? E para baixo mira 2,030, 1,545. E para cima, para cima, tem que vencer o 2,820 e essa região de 2,882. Beleza? Euro, BRL, pedido lá do Augustino, no grupo aberto. Movimento bastante técnico, né, Augustino? Bateu o alvo de 6,36, voltou tudo, já está em 6,8, média de 9, aí serve como suporte. Se perder essa média de 9, tem espaço para vir buscar esse topo lá de 5,82. Beleza? O Roberto pediu o T10. O T10 bateu o alvo, bateu o fundo anterior e reagiu. Movimento extremamente técnico. Para cima, mira nas médias como suportes, né? E aí, nós temos que olhar que tivemos uma falha de fundo aqui, né? Fundo, topo, fundo, né? Então, temos uma falha de fundo. Para cima, tem que vencer as médias aí para poder buscar os topos anteriores. Vanguard, EDV, deixa eu carregar. Vanguard, cumpre o alvo do diário e no semanal, o que nós temos? Uma falha de topo, né? Fundo, topo. Falha de topo. Para baixo, mira nas médias e a LTA. E para cima? Para cima tem que vencer 83,63 em fechamento. Beleza? Muito bem, muito bom. Falando agora do nosso mercado, DI. DI sobe 2,45 na semana. Alta forte, né? Alta forte mesmo. Hoje chegou a romper a máxima de ontem. Devolveu. Está na média de 20. Mundo ideal aqui no DI. Vem para baixo na média de 3 e deixa um dior de Nápoles de venda no gráfico diário. Ficaria bastante interessante para poder mirar o fundo anterior. E no semanal? O semanal está bem de lado. Já tem algumas semanas, né? Até os indicadores estão laterais. Então aqui, para cima, tem que vencer esse topo anterior. 11,870. E para baixo tem que perder esse fundo anterior, região aqui do 11,010. Beleza? Provespa sobe 3,80 na semana. Alta forte, né? Uma voltada em V aqui no gráfico diário. Cai 3 dias reto. Na segunda-feira chegou a cair até mais. Veio no 122,876. E voltou tudo, cara. Voltou tudo. 4 dias de forte alta e volatilidade a 1.000. O papel sai de 122,876 e vem para 130,600, né? Estamos falando aí de 8.000 pontos de alta nessa semana. E no semanal temos um fechamento para cima de 129,745. Então, semanal está com espaço, está com ímpeto para buscar topo histórico. Tem um vídeo aqui no canal que é o fechamento mensal de junho, né? Virada do semestre, onde eu falei esse... Esse mesmo discurso aqui para vocês, tá? E aí eu chamo a atenção aqui no diário. Nós temos um ombro, nós temos uma cabeça e temos um ombro. Qual que é o lance? Vencer 130,950. Que aí teremos uma confirmação de pivô de alto para buscar 136,438, 140,630. Beleza? Setor financeiro, sobe 6,60. Gráfico diário, está com pivô desde ontem confirmado. Está mirando 13,410, 13,758. E no gráfico semanal reagiu média de 7,2, venceu média de 20. Tecnicamente, então, também está com espaço para ir buscar topo histórico. Está bem bonito os ativos. Materiais básicos, reação no teste de fundo, movimento extremamente técnico, né? No gráfico semanal, fechou para cima da média de 200, depois do teste de fundo. Então, tecnicamente, nós temos aí todo o espaço para ir buscar a parte alta desse canal e também o topo anterior, tá? Small cap, sobe 4,70. No gráfico diário, está testando o topo anterior. Também tem o ombro, o ombro, o ombro aqui. Tem que vencer 105,54 em fechamento para poder confirmar o pivô de alto e mirar 111,66, 116,34. Dólar futuro, cai 4% na semana. Movimento extremamente técnico, cara. Extremamente técnico. Abra a semana batendo o alvo de 5,88. Devolve tudo e vem buscar a falha de topo no gráfico diário. Primeiro alvo em 5,505 bateu hoje. Movimento extremamente técnico, extremamente bonito. No semanal, temos um baita de um engolfo de baixo. Está na média de 200? Tem espaço para uma correção para cima? Tem. Acredito que vai ter uma correção para cima? Sim. Até porque está na retração aqui do 5,505 no gráfico diário, tá? E por baixo, tem média de 7,2 e esse fundo aí de 5,450. Beleza? Índice futuro sobe 3,40%. No gráfico diário aí também tem esse ombro, cabeça a ombro, fundo, topo, né? Tem que vencer 131,815 para poder confirmá-lo. E aí, cara, tem espaço para buscar 136,970, 140,415, tá? Lembrar que o semanal do índice futuro não é um bom ativo de você olhar. Se quer olhar um semanal, olha o IBOV mesmo, porque faz parecer aqui que o índice já trabalhou 142,770, mas não, nunca trabalhou lá. E por que está parecendo que trabalhou, Luciano? Por conta do ajuste da taxa de juros no vencimento, tá vendo? Você basta colocar o mouse aqui na bolinha cinza que aparece aí no seu gráfico no Profit Chart, não estou sendo pago para falar deles, mas ele mostra aqui os ajustes, ó. Então, no último vencimento aí houve um acréscimo de 1.990 pontos por conta da taxa de juros do período, beleza? Então, é importante você saber esse detalhe. No gráfico diário aí sim a leitura fica tranquila, sem muita dor de cabeça, beleza? Tem espaço para uma correção? Seria, na verdade, saudável, tá? Corrige, vem na média de 9, aí encontra comprador e vai tentar romper esse 111. Por quê? Se tentar romper esse 111 aqui, cara, eu sou o primeiro a falar que não compensa a compra. Por quê? Porque aí o stop fica muito caro, né? Que aí a gente estaria falando aí de um stop de 9.500 pontos para um alvo de 4.800. Essa conta não fecha, quase perder 2 para ganhar 1, né? Então, qual que é o cenário ideal? Faz uma correção na média de 9, aí sim tenta confirmar a pivô. Que aí, vamos dizer que vem aqui na média de 9, aí sim vai ter um espaço aí de um stop de 4.600, 4.000 pontos para ir buscar o equivalente lá no alvo, beleza? Muito bom, muito bem. Falando das blue chips, a Ambev sobe 4,80 na semana. Está indo buscar essa LTB no gráfico semanal, a Ambev, né? Está lá, para cima, mira média de 72 e a LTB. No gráfico diário busco o alvo de 2.000 de FIB, correção técnica. Isso aqui é o 9,3 de compra para segunda-feira, tá? B3 sobe 10,70%. Confirma o pivô de alto no gráfico diário, mira 12,75, 13,40, 14,46. E aí no gráfico semanal tem toda a cara, todo o jeito de que vai buscar a parte alta dessa congestão lá nos 15 reais, beleza? Então, está bem interessante esse movimento de B3. Banco do Brasil chegou a romper fundo aqui no gráfico semanal, né? Voltou tudo no gráfico diário, deu uma falha de fundo ontem, hoje volta para cima. Qual que é o lance aqui? Tem que vencer essa LTB no gráfico diário aí para poder mirar o topo anterior. Bradesco sobe 15,40. Está indo buscar a média de 200 no gráfico semanal, na verdade já buscou, né? E meu alvo continua sendo 16,09 como alvo dessa cunha rompida aqui no gráfico diário. E também aquele gap que vem desde fevereiro, né? Desde 5 de fevereiro de 2024. Meu alvo continua sendo lá, beleza? Elete 3 sobe 3,94%, continua com aquele pivô no gráfico diário confirmado, segue mirando 4,269, 44,74. Itaúsa semanal segue totalmente de lado, tem que vencer 10,60 em fechamento para poder desenvolver mais forte. Assim como Itaú, que tem que vencer aí essa região de 34,60. Ah, Luciano, mas já fechou acima. Calma lá, tem que fechar acima do 111 aqui no gráfico diário, 35,06. Que aí sim vai confirmar um baita de um pivô de alta, uma xícara aqui no gráfico semanal também. Potencial de buscar 37, 38,50. JBS bateu na média de 9, voltou forte. Gráfico diário, teve um PC de compra ontem, né? Para cima está mirando 34,67, 36,72. Petrobras hoje abriu super estressada por conta do balanço, mas nada demais. No semanal, acionou o diurno de compra? Sim, acionou. Continua mirando 32,23? Sim, continua. Onde é que está o stop dos vendidos? Para cima de 39,10. Suzano cai 2,80. Não fechou o gap de 50,70 e deixou mais um aí para segunda-feira buscar, que é o de hoje, né? Então, para baixo mira no gap de hoje, mas abaixo está devendo 50,76. E para cima tem que vencer justamente essa região de 55,30 para poder mirar lá nesse topo de 59,09, tá? Vale cair 1% na semana, está mirando o fundo de 55,03. Gráfico diário confirmou o pivô de baixa, fez o 9,3 de venda. Para baixo está mirando 55,90, mas abaixo 53,49. E WEG fecha no 0,0. Para cima tem que vencer 53,44. E no gráfico diário, para baixo tem que vender essa LTAI, a média de 20. Para cima mira no topo anterior, tá? Fazer os pedidos do pessoal lá do grupo. O Jean pediu lojas Renner. Lojas Renner diário bateu o alvo de 15,38. Para cima mira 16,18 e 17,48, tá? E no gráfico semanal tem que vencer a média de 72. Pessoal, antes de eu continuar os pedidos aqui, lembrando. Você pode fazer o teu pedido lá no grupo aberto. Eu vou fazê-lo com todo bom gosto. Só tem uma questão, uma imposição. Se nós tivermos posição em aberto no grupo fechado, e aí eu vou ser sempre bem transparente aqui em falar não vou falar desse ativo porque temos posição no grupo fechado. Aí eu não vou falar do ativo. Exemplo aí, a parceira Evandra ali, que está lá no grupo aberto, pediu PTBL. PTBL é um ativo que nós temos posição lá no grupo fechado, no gráfico mensal. Então, enquanto a gente não sair dessa posição, seja alvo, seja stop, eu não falo do ativo aqui no vídeo de fechamento. Beleza? Não é negociável essa regra. Isso é um respeito para as pessoas que estão ali no grupo fechado. É uma forma de prestigiar o trabalho que elas têm aí comigo dia após dia. E para você que quer ter acesso a esse conteúdo, aí venha participar do grupo fechado. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu entrego lá. Temos planos aí a partir do trimestral. Beleza? Então é isso daí. Vamos que vamos, pessoal. Deixa eu seguir aqui. Evandra pediu CSN Mineração. Semanal, teste de fundo, reagiu. Gráfico diário também, é o mesmo movimento, né? Para cima tem que vencer as médias para buscar topo anterior, tá bom? PTBL, como falei, temos posição no grupo fechado, então não vou falar dela. Auri 3. Auri 3, gráfico semanal, reação no fundo anterior, gráfico diário também. A tendência para cima é buscar esse teste de 11,93 no gráfico diário. E para baixo só se perder mesmo 11,26, tá? Então, nesse meio do caminho, não tem nada para fazer. Vamos lá. Banco do Brasil, já falei. Roberto pediu T10 e DV, já falei. Magazine Luiza. Magazine, gráfico semanal, falha de fundo. Fechou por 1 centavo acima da média de 3, então temos um JOI de Napoli de compra no gráfico semanal. Para cima, mira se acionar esse JOI, 16,87. No gráfico diário veio buscar a média de 72, mas acima tem 14,42 na parte alta aí do topo anterior. Beleza? Muito bem, muito bom. Casas Bahia, gráfico semanal, segue com aquele pivot de baixa, mirando 2,42, gráfico diário também, mira 3,14. Ontem, comprador conseguiu fechar acima da média de 20, hoje o papel devolveu tudo, né, cara? Tudo não, mas grande parte. O ponto é, fechou abaixo de 4,93. Então, deixou aqui um PC de venda para segunda-feira se perder a mínima de hoje, tá? Cogna, gráfico semanal, está ali na parte baixa desse alargamento e no gráfico diário segue com aquele pivot mirando 1,09. Para baixo tem que perder a mínima aí de ontem, né, de quinta-feira, para poder acionar esse PC de venda no gráfico diário. Beleza? Adelar pediu o Suzano, já falei. 3R. 3R reagiu na parte baixa da congestão no gráfico semanal, movimento muito técnico e que o papel vem fazendo há anos, né, pessoal? Então, está fácil de entender o movimento de 3R, né? Agora, a tendência é vencer as médias e buscar 36,27. Simples assim. Gráfico diário deu o Gio de Napoli de compra, foi no primeiro ao 28,95 e para cima tem 29,84, 30,83. Beleza? Silveira pediu azul. Azul no gráfico semanal fez um teste de fundo, né? Hoje o papel chegou a tomar uma espetada aí com esse incidente que aconteceu com o avião da Passarido, né, da antiga Passarido. Na verdade, né? Agora é Passarido no interior de São Paulo. Que pena, né, cara? Que pena mesmo. Tem que ter sensibilidade a esse tipo de situação. E que situação? Bom, azul de gráfico diário. Segue-me no site 02678 e para cima tem que vencer as médias, tá? Silveira, das A3 temos posição no grupo fechado. Pede lá segunda-feira, beleza? Os em Minas também temos posição. Então, pede lá segunda-feira que aí eu faço para você lá dentro do grupo fechado. CVC B3, temos uma falha de fundo no gráfico semanal, tá? Temos uma falha de fundo no gráfico semanal. Então, para cima, o ativo tem espaço de buscar a média de 20 e os topos anteriores. Gráfico diário, já veio buscar a primeira retração de 1,95, mas acima tem 2 reais e média de 72. PetroRio. PetroRio semanal segue mirando 52,3 na parte alta dessa congestão. No gráfico diário, hoje, quando abriu o pregão, o papel passou para cima de 48,45, eu avisei o pessoal do grupo fechado. Se eu tivesse comprado, eu zeraria, porque o papel pode fazer o mesmo movimento que fez no início da semana, que perde o 4362 e volta tudo. Então, se eu tivesse comprado, eu zeraria. Quem seguiu a recomendação, colocou no bolso e vida que segue. Para baixo, mira nos gaps, beleza? Alexandro pediu o Bradesco, já falei. Sim, H3 semanal tem que vencer esses 6,80 para poder andar. Kepler Weber, gráfico semanal, está no topo anterior. Para cima, mira 11,80, 12,50. 3R, já falei. E NBR32, gráfico semanal, acionou 9,3 de compra ao vencer a máxima de ontem. Para cima, mira 40 reais. Gráfico diário, segue mirando o mesmo alvo. 3, tento, semanal, segue totalmente de lado. Para cima, tem que vencer 11,22. Para baixo, tem que perder essa LTA no gráfico diário. SHU 4, gráfico semanal, segue totalmente de lado. Para cima, mira 6,94 na parte alta da congestão. Para baixo, tem que perder as médias. O Felipe pediu B3, já falei. MRV E3. MRV, baita reação de fundo aqui no gráfico semanal. Para cima, mira os topos anteriores. Com o potencial de buscar 7,72 lá no topo anterior. No gráfico diário, reagiu no 6,45. Para cima, mira 7,36. Se passar, 7,72 é o endereço. Lojas, quero, quero. Gráfico semanal, largou aqui um Dior de Napoli de compra. Fundo, topo, fundo. Para cima, tem potencial de buscar 5,46. Caso confirme esse Dior de Napoli de compra. E no gráfico mais acima, tem a LTB aqui. E o Newton pediu a Pivida. A Pivida, no semanal, está brigando nessa média de 72. É o ponto que divide o joio do trigo. É vencer essa média de 72 para poder buscar o topo anterior. O papel tem bem delimitado aqui quais são as áreas de controle no gráfico semanal. Então, para cima, tem que vencer 4,72 para buscar 5,42. Que se vencer, aí sim a gente tem um espaço de reversão franco dessa tendência de baixa que vem desde dezembro de 2020. Beleza? Então, é isso daí. Meu muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo, né? Manda aí nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Telegram. Isso ajuda mais pessoas a assistirem esse conteúdo. Faça isso aqui com muito carinho, bastante dedicação para vocês. Então, conto com você aí para poder compartilhar o vídeo, deixar o seu like. E para você que quer acompanhar o meu trabalho mais de perto, aí vem participar do grupo fechado no alvo. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. E vamos para cima, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, um excelente final de semana e excelente próxima semana para todos. Fiquem com Deus, valeu.